A noite foi longa Impossível acontecer Existe um Deus que não tira os olhos de você De longe, de perto Ele escuta o teu frágil coração antes de bater Mas hoje Ele põe um ponto final E acaba de uma vez com esse momento Essa angústia no teu peito que te faz ficar assim Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz chorar Ponto final nessa tristeza que ocupava Do teu coração Ponto final nessa porta que se fechou Ponto final na consequência que ficou Em tudo isso Ele põe ponto final E acabou Acabou o seu pranto A porta se abriu A noite foi mora e a alegria mudou Nosso Deus sempre vence o mal Mas uma vez o inimigo perdeu Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final nessa tristeza que ocupava Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Inimigo perdeu E ponto final Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz chorar Ponto final nessa tristeza que ocupava O teu coração Ponto final nessa boca que se fechou Ponto final da consequência que ficou Em tudo isso ele foi ponto final E acabou Em tudo isso ele foi ponto final E acabou Em tudo isso ele foi ponto final E acabou Inimigo